Se eu não fosse surfista, o que eu seria ou o que eu gostaria de ser? Bom, eu acho que uma profissão que eu admiro muito é militar, fato da disciplina. Eu seria ou gostaria de ser, talvez jogador de futebol, skatista. Eu gosto muito de tênis. Eu acho que o ruim é gostar de cantar, brother. Cantar um rap monstro. Só que, pô, não tem a manha, não tem dom, não tem voz, não tem nada. Não tem cabeça pra fazer rima, não tem nada. O meu parceiro, caraca, já de São André, brother, imagina. Zérico, a gente ia cantar a brega.